Ela foi chegando de mansinho E aos poucos dominou meu coração Eu que andava tão carente e tão sozinho Hoje vivo uma imensa paixão Ela trouxe a alegria Pro meu mundo tão vazio Hoje eu vivo a cantar Canto feito um passarinho Pois tenho ela pra amar Não vou mais ficar sozinho Esse amor tá grudado em mim Tá grudado aqui dentro do peito Eu que não acreditava Hoje tenho Hoje tenho Um amor perfeito Eu que não acreditava Hoje tenho Um amor perfeito Ela trouxe a alegria Pro meu mundo tão vazio Hoje eu vivo a cantar Canto feito um passarinho Canto feito um passarinho Pois tenho ela pra amar Não vou mais ficar Não vou mais ficar Só o Senhor Esse amor Esse amor tá grudado em mim Tá grudado aqui dentro do peito Tá grudado aqui dentro do peito Esse amor Esse amor tá grudado em mim Tá grudado aqui dentro do peito Tá grudado aqui dentro do peito E eu que não acreditava Hoje tenho Hoje tenho Um amor perfeito Amém.